Hoje o Twitter do Counter-Strike animou todos da comunidade de CS postando isso daqui, que claro tá escrito em inglês, mas traduzindo o Twitter do Counter-Strike perguntou pra gente O que vocês vão fazer na próxima quarta-feira? Que seria o dia 27, né, a quarta-feira da semana que vem E portanto nesse vídeo vou passar por alguns tópicos e discutir com vocês se o CS2 tá ou não tá pronto para ser lançado Primeiro vamos falar sobre as novidades, os bugs e o gameplay, como que tá Pra finalmente falar rapidinho sobre os mapas e finalizar conversando sobre as skins do CS2 Como que elas estão e decidir se o jogo já tá ou não ok pra ser lançado publicamente Bom, já comentamos algumas vezes a respeito do verão lá dos Estados Unidos que acaba aí no dia 23 desse mês de setembro Ou seja, o CS2 tinha sido prometido pela Valve sair no verão e de uma certa forma saiu pra 99% das pessoas que quiseram jogá-lo Era só a gente pegar um rank ali no CSGO, né, fazer ali a MD10, quem nunca tinha jogado CSGO E praticamente, automaticamente já liberava o acesso à beta do CS2 Que apesar de não estar aberta, né, não ser considerada uma beta aberta, tá longe de ser uma beta fechada Como era ali no começo, que realmente tava muito escasso Uma pequena porcentagem, digamos assim, na primeira semana 1, 2, no máximo 3% dos players do CSGO tiveram acesso ao CS2 Agora já tá bem diferente e descartando a primeira possibilidade de na próxima quarta-feira o CS2 vir em uma beta aberta A única possibilidade restante seria o CS2 ser lançado pra toda a comunidade Deletando o CSGO já daqui exatamente uma semana E bom, eu vou nessa linha de pensamento Se você discorda de mim, deixa aí embaixo a sua teoria da conspiração Se você concorda, deixa um comentário dizendo se você acha que o CS2 tá ou não tá pronto pra ser lançado na semana que vem Uma outra teoria maluca seria a Valve simplesmente lançar uma grande atualização trazendo uma caixa Mas eu realmente descarto essa possibilidade disso acontecer no CSGO Eu acho muito mais provável uma nova caixa vir apenas no CS2 E é possível sim que na semana que vem já seja lançado o CS2 com uma nova caixa e novas skins Quem sabe até mesmo uma nova operação Mas eu acho que o CS2 ainda não tá pronto pra ter uma nova OP aí pra gente Pois bem, vamos falar das novidades começando aí com o novo modo de matchmaking Premiere Achei muito legal o banimento dos mapas, você realmente poder escolher pelo menos os mapas que você não quer jogar E agora o novo global é o ranking dourado, né, ou amarelinho, né Então tipo assim, no momento a novidade que a galera mais tava esperando ver se funcionava Principalmente aí no ranqueado, era o VAC Live Banir os cheaters no meio da partida e encerrar a partida Isso não está funcionando e eu li algumas ideias, algumas opiniões das pessoas no Twitter Do porquê que ainda o VAC Live estaria desabilitado ou funcionando assim, numa porcentagem muito baixa E bom, encaixa muito realmente com o que eu penso que é o seguinte Por que o VAC Live não estaria funcionando ainda? Pra atrair o máximo de cheaters possíveis nesse momento que o leaderboard tá basicamente descontrolado E vários cheaters estão classificando como os melhores jogadores CS do mundo Pra que assim que o CS 2 lançasse finalmente, todos esses cheaters já fossem banidos logo de uma vez E aí sim, empurrar a alavanca do VAC Live lá no 100% e começar a banir todo mundo junto com o lançamento oficial do CS 2 Agora as novidades que já estão funcionando desde o começo da beta fechada do CS 2 Principalmente as smokes e também a parte que não existe mais skybox, né, no mapa Você pode fazer smokes novos Acho que a comunidade já se adaptou bem com isso e foi uma novidade bem aceita Ainda fico em dúvida se jogar uma HE na Smoke e ela explodir foi ou não foi a melhor tacada da Valve Mas isso realmente é algo interessante no gameplay Gera, digamos assim, um gameplay diferente do que a gente tinha antigamente E não tô vendo muitos bugs super hiper mega preocupantes nesses últimos dias Apesar de eu já ter visto alguns bugs bem cabreiros, por exemplo Eu joguei com um amigo meu esses dias que ele tava vendo pelas paredes Literalmente, algumas paredes da inferno não existiam pra ele, elas estavam invisíveis Muitas pessoas têm reclamado também de a bala na cabeça não tá pegando De Jiggle, de AK, que deveria ser Hit Kill Então assim, digamos que as hitbox aparentemente estavam bugadas Mas, ao que tudo indica, a Valve tá se esforçando ao máximo pra corrigir o máximo de bugs possíveis E passando agora pra parte do gameplay do CS 2 Gente, esses dias atrás a gente fez uma lãzinha na casa de um amigo meu 5 contra 5, ficamos uma madrugada inteira jogando, 10 pessoas Mas a gente jogou CS GO e fazia muito tempo que eu não jogava tanto CS GO A gente literalmente ficou várias e várias horas jogando CS GO E aí eu pude fazer uma comparação nítida assim do CS GO versus CS 2 Pra mim, o CS GO realmente era aquele jogo perfeito, aquele jogo polido Que você dá um tirozinho, um tap e pega na cabeça certinho Você dá um spray com a sua K47, todos os tiros pegam perfeitamente E não tá desse jeito no CS 2 Pelo menos não até agora A gente não tem a possibilidade de jogar CS 2 a 128 tic E pra mim, jogar o CS GO na GC com 128 tic É uma experiência única, é uma experiência prazerosa E eu realmente não entendo porque a Valve não ouviu comunidade nessa parte E não aderiu ao 128 tic Assim como o Valorant tem nos servers de matchmaking Eu entendo que essa ideia de introduzir o sub-tic-rate É uma ideia genial da Valve Se vier a funcionar e ficar polido, ficar realmente perfeito daqui a algum tempo Mas pelo menos pelo que eu tenho experimentado no CS 2 recentemente Cara, o untap não funciona igual funcionava no CS GO E o spray não tá redondinho, não encaixa tão bem igual encaixava no CS GO Então eu fico um pouco preocupado no fato do CS 2 estar rodando no 64 tic-rate Nesse novo estilo sub-tic-rate Enquanto poderia simplesmente estar rodando no 128 Que toda a comunidade estaria bem feliz Eu li alguns críticos falando que o sub-tic-rate deveria sim ser superior até mesmo Do que o 128 tic-rate Mas isso só o tempo vai nos dizer E quem sabe ainda não melhora E o sub-tic-rate acaba dando pra gente uma experiência de game um pouco melhor Do que a gente tinha, por exemplo, jogando na GC a 128 no CS GO Eu acredito fortemente que o CS 2 não tá pronto para o cenário de esportes Para o cenário profissional competitivo Mas pro player amador, né, assim como eu, como você A gente já tá gostando do CS 2 e tá se divertindo Penso eu que com um pouco mais de aprimoramento Principalmente nessa parte aí do sub-tic-rate, do gameplay rodalizinho Daqui a alguns meses o CS 2 estaria perfeito Pro cenário competitivo dos esportes E os pro-players iriam se adaptar muito rapidamente Em relação aos mapas, gostei muito desse pull aqui Desses mapas que a Valve colocou pra gente 10 mapas icônicos Muita gente tava falando da Cabostone Que possivelmente ela viria no CS 2 Não temos ainda Danger Zone E eu realmente espero que quarta-feira que vem Não seja Danger Zone a novidade E sim o CS 2 pronto Com possivelmente um novo mapa Um novo modo aí de Battle Royale Porque eu não gostava muito de Danger Zone Eu acho que a Danger Zone do CS não era aquele Battle Royale perfeito Que outros jogos ofereceram aí pra gente ao longo da história Mas eu gostei muito dos mapas do CS 2 Acho que a Dust 2 tá irada Mirage tá sensacional de jogar A Nova Inferno, mano, tá muito divertida E os mapas em geral tão muito belos E isso é um problema pra algumas pessoas Que tão tendo que trocar de placa de vídeo Que tão tendo que dar um upgrade nos seus computadores Mas esse é o futuro O CS 2 realmente veio pra ser um pouco mais pesado que o CS GO Ter gráficos um pouco melhores E a comunidade aos poucos vai se adaptando Eu mesmo já tô vendo uma nova placa de vídeo aqui Pra turbinar meu computador E conseguir jogar no máximo sem problema de FPS Bom, então pensando na parte do gameplay do jogo Pensando nos mapas, nos bugs e nas novidades Pra mim pode vir logo a versão final do CS 2 Que assim novos players vão entrar no jogo Cada vez mais bugs vão sendo consertados Vão existir bugs no início do lançamento do CS 2 Oficialmente, né? Não tem como não existir E agora vamos falar das skins Porque é aqui que eu entro E é aqui que eu tenho uma grande esperança De que o mercado de skins dê uma decolada realmente Bom, recentemente tivemos uma atualização no CS 2 Que mexeu muito com as skins anodizadas Entre elas as facas Doppler Que algumas, como essa daqui que a gente tá vendo Tá completamente errada, tá? Aparentemente adicionaram efeito perlescente aí Pra algumas skins Dopplers E elas estão puxando algumas cores erradas Que elas não deveriam ter, né? É o caso aí, por exemplo Da Doppler Phase 4 Tá bem estranha A Doppler Phase 2 Tá linda até demais Tá parecendo uma nova gema rosa A Agma Doppler Phase 3 Tá parecendo uma Blue Gen Que é um pouco preocupante Mas eu acho que a Valve vai consertar ainda as skins E isso não tá sendo a prioridade do game Se a gente pega algumas skins no CS GO E vê elas no CS 2 Porque elas estão bem diferentes Elas estão mais bonitas Mas assim, um pouco preocupante E não é a coisa mais importante nesse momento Pra mim, o mais importante é o CS 2 sair Sem bugs Ou pelo menos com o mínimo de bugs possíveis, né? Principalmente os bugs que mais prejudicam o gameplay Paredes invisíveis Hitbox não funcionando O VAC Live ligado no 100% E depois, cara Resolver aí os probleminhas que faltaram das skins Mas a gente sabe que a Valve tá se preocupando com as skins sim Porque esse update que melhorou aí As Blue Genes E estragou algumas Dopplers E melhorou algumas Dopplers É um sinal de que a Valve sim Se importa com a economia do jogo Se importa com o mercado de skins de CS É um mercado muito grande, tá? É um mercado que, mano É multibilionário Trilionário Vai saber como é que já tá, né? Portanto, minha opinião Vem quente CS 2 Vem aí no dia 27 Quarta-feira que vem A comunidade tá te esperando E novos recordes vão ser quebrados Com o lançamento desse jogo Espera-se que 2 milhões de players Simultaneamente Se conectem aí no primeiro dia Do lançamento oficial do CS 2 Isso vai gerar uma tensão muito grande pro jogo E basicamente vai estourar a bolha Espero que muitos players do Valorant Quitem nesse dia E venham jogar o CS 2 E espero que a demanda por skins Por adesivos Por caixas do game Suba muito Explodindo o preço de tudo E fomentando aí Essa oferta que a gente tem por skins, né? Porque, cara Existem muitas skins diferentes de CS Elas dropam em uma quantidade gigantesca E a gente precisa de cada vez mais demanda Pra gente conseguir lucrar com os nossos investimentos Em facas Em luvas Em armas Em adesivos Ainda falando sobre skins Eu espero que no dia 27 As cápsulas de Paris também sejam removidas Junto com a remoção do CS GO Se é isso mesmo que vai acontecer Quarta-feira que vem E assim que esse vídeo sair Vou ler todos os comentários de vocês Então me deixa aí A sua opinião Sobre o CS 2 na beta O que você achou do game até agora O que você acha que tá quebrado E precisa ser melhorado E as teorias malucas da conspiração Caso não seja o lançamento do CS 2 na quarta-feira O que que vai ser? Eu não tenho outra opinião sobre isso Pra mim a minha opinião é certa Vai sair o CS 2? A minha única dúvida é Junto com o lançamento do CS 2 Será que vai rolar uma caixa nova? Será que vai rolar uma operação nova? Será que a gente vai ter um novo Danger Zone Que conquiste a comunidade? Eu espero que tudo isso junto e misturado Aí sim eu vou ficar apaixonado completamente Por esse novo CS Aí espero também que o Tiki Hate Seja aí uma prioridade Junto com o VAC Live Pra gente ter um gameplay completamente liso Balas encaixando E sem cheaters A gente se vê na próxima Um abraço Falou!